Um país independente, politicamente, economicamente, socialmente, é um país também que combate ao racismo. Por isso, nesses 200 anos de independência, discutiremos tantas questões da sociedade brasileira, o debate sobre o antirracismo e as políticas de ações afirmativas precisa ter um espaço destacado. Independência com racismo não é independência. 200 anos de independência, precisamos avançar muito mais.